Nós mostramos no início do programa uma batida impressionante, né? Um motociclista de 36 anos ficou gravemente ferido depois de bater em um carro. O acidente foi em Pouso Alegre, no sul de Minas, e Camila Dourado acompanhou tudo de perto. Repare quando o carro se aproxima no cruzamento. Uma moto passa e quando o motorista faz a manobra, atinge a moto que vinha no sentido contrário. Com impacto, o motociclista foi arremessado contra a parede de uma casa na esquina. O homem de 36 anos foi socorrido e levado ao hospital Samuel Libânio. Já o motorista do carro, de 61 anos, não ficou ferido. Ele contou para a polícia que estava em uma vidraçaria e quando saiu do local fez uma manobra de retorno no momento em que o condutor teria aparecido em alta velocidade. O motorista do carro aguardou a chegada do resgate. É, gente, impressionante, né? Agora você botou. Primeiro que a conversão ali, vamos ver de novo. Assinar rapidinho, né? Olha, nossa senhora! Meu Deus do céu! Qualquer acidente com moto já é preocupante, né? Nessa velocidade, vou te falar, o motociclista deu muita sorte, né? Ô, motoca, nós estamos com você nessa recuperação. Ih, uma conversão completamente irregular, né? A gente tem que ter muita atenção no trânsito. Primeiro que não pode fazer isso, né? Pelo amor de Deus, gente. Estão melhores aí para esse motociclista. Gente, a Guarda Civil Municipal de Belo Horizonte, a família Azul Marinho, fez uma blitz educativa.